E mantenha a aliança que fizeste comigo. Agora posso lhe dizer que estou gerando um filho de nosso amor. Agora você será rainha de Israel. E nosso filho governará depois de mim. Não. Eu fiz uma promessa a Deus que retornaria à minha terra. Por isso ele me deu a sua vida e o seu perdão. Não posso permitir que parta. O seu filho irá governar na terra de Sabá. E se Deus nos conceder a honra de ser um menino, então pela primeira vez Sabá terá um rei. E ele andará pelos caminhos do Senhor Deus Jeová. Sem dúvida, devemos nos separar. Se esta é a tua vontade, ó Deus, submeto-me ao teu julgamento. Que sejamos abençoados, enquanto nos separamos um do outro. Eu estarei com você, sempre. Louvai o Senhor por toda a terra. Entoai cânticos a glória de seu nome. Rendei graças ao Senhor, ó Israel. Seja bondoso, Senhor Deus. E abençoe-nos. Abençoe-nos. Rendei graças ao Senhor, ó Jesus. A ira do Senhor dura um instante. Seu amor dura para sempre. A dor pode durar uma noite. Mas a alegria começa com amanhã. Abençoe-nos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL